Cara de pau, eita morro, cara de pau É gente, é o amor cara de pau Gente de Deus, tô sabendo de cada babado Tem uma YouTube aí gente Que, hum, que o marido gente, metia o charrafo nela Humilhava, xingava E a mulher ainda voltou pra ele, gente Isso é se realmente ela deixou ele, né, de verdade Porque eu não acredito muito não Pois é pessoal, o que tão falando por aí É que apanhava e não era pouco, era muito Não vou falar o nome gente, porque esse é assunto muito pesado, sabe Mas vocês que são ligados, são ligados no nosso canal Sabe quem é essa pessoa, né E pra completar gente, ainda foi engravidado o homem Aí eu te pergunto Cadê o amor próprio dessa pessoa? Vocês podem me dizerem gente, cadê o amor próprio dela? Uma pessoa dessa não se ama Uma pessoa dessa vive num relacionamento abusivo, né gente E isso só traz trauma, não só pra ela Mas como pra todo mundo, pra mãe, pro pai, pros irmãos E principalmente pros filhos, gente Porque a criança, quando a mãe é maltratada Mesmo dentro da barriga ela já sente Isso já foi comprovado E a criança, que ainda é pequena A vale de ser uma menina extremamente sem higiene É uma menina extremamente sem amor próprio Sem dignidade Eu falo logo a dignidade, gente Porque a partir do momento que você aceita Que um homem te maltrate É judei de você Você não se ama Porque antes de você amar qualquer pessoa Você tem que se amar E não é o caso dela ali, né gente Não é o caso dela Porque se ela se amasse Jamais, gente Ela iria se permitir a isso Jamais E eu fico assim, gente Meu Deus do céu Gente, porque se eu tivesse uma filha Tivesse acontecendo isso com ela Eu chegaria e conversaria Por isso, gente Que vocês que têm filha Ensinem suas filhas a se amarem Ensine elas que elas são importantes demais Pra viver em relacionamentos abusivos Relacionamentos abusivos, gente Não é só o cara batendo em você, não Também tem o psicológico da pessoa É Mexe muito Tem homem Que mexe tanto com a cabeça da mulher Que tem muita mulher que acha Ah, eu não vou deixar ele Porque eu não arranjo mais ninguém Por quê? Porque ele Ele desce a ela desse tamanhozinho Ela se sente desse tamanhozinho E ela fica pensando isso Que se ela ficar sozinha Ela não vai mais encontrar ninguém Por quê? Porque aquele homem acabou com a autoestima dela Acabou com o amor próprio dela Gente, não deixa que isso aconteça com vocês E aquela lá, gente Ela diz que se separou Mas eu tenho minhas dúvidas Mas o que eu tô sabendo, gente Que ela passa nas mãos dele Engraçado, né, gente? Uma coisa que eu quero ressaltar Um cara que já saiu com um monte de mulher E a mulher vai Faz coisas com ele, né? Que eu não vou dizer aqui Que vocês sabem o que que faz E engravida Não usa preservativo Não usa nada engravida Aí depois, gente Que pega uma doença sexualmente transmissível Tá achando ruim Tá achando ruim Olha aquelas perebas, gente No corpo dela Tem que tratar Mas a pessoa não trata Né? Mas a pessoa não trata De gente, de Deus Onde é que tá a cabeça da pessoa? Engraçado É tão esperta pra pedir Entre outras coisas E não é esperta Em relação ao relacionamento Em relação à vida íntima, né, gente? Mas, meu Deus do céu É isso, gente Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando, gente Porque esse celular tá com mania De desligar sozinho É isso, gente Foi o que eu vim dizer pra vocês Amor próprio Sempre, gente Não apanhe Não deixem que homem diminua você Porque você é especial, gente Toda mulher é especial Não tem essa Que mulher é feia Mulher é bonita Cada um tem seu cada um Tá bom? E se você se valoriza Você vai procurar uma pessoa Que te valoriza Mas se você não se valoriza Automaticamente Só vai vir pra você Embuste É verdade É verdade isso Por isso, gente Se valorize Se ame Se ame Se ame muito, tá? Seja o maior amor da sua vida Seja você Porque homem nenhum, gente Ninguém merece Que você sofra Que você se martilize Por causa de ninguém Por isso, gente Que muito Acontece muita coisa Acontece Do cara Matar As mulheres Porque na primeira Porrada Elas acham Que ele vai mudar Aí perdoa Não Na primeira, gente Manda pegar o B Tá bom? Beijão, gente Fiquem com Deus Que Deus Ilumine a vida Toda de vocês Grandemente É o meu desejo Beijão Tchau 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 Tchau